Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal para vocês. Eu sou o Pado Marços e vou explicar para vocês esse desenho dessa rosa aí. Vou explicar a pintura dela, esse estilo pontilhismo ali. Vamos lá. Com papel comum, lápis, HB, esse lápis que a gente usa aí na escola. Eu estou fazendo esse desenho da rosa aqui, eu dei uma acelerada no vídeo. Esse desenho, galera, eu já fiz ele, o passo a passo. Se a galera quiser aprender a fazer essa rosa aí, é só ir lá no início do vídeo, entrar no canal aí, né? Ir no início lá do canal, lá ver os vídeos lá, que tem o passo a passo dessa rosa aí. A mesma rosa, só que aqui eu estou fazendo ela menor, né? Porque eu quero explicar para vocês aquele estilo de pintura ali. É bem legal. É tipo uma pintura mista, né? Eu vou pintar com lápis de cor e depois eu vou fazer aqueles pontinhos, que a técnica se chama pontilhismo. Eu vou fazer com a canetinha vai e vem, né? Uma canetinha. Estou contornando o desenho, ó. A galera que acompanha o canal sabe como eu faço, né? Algumas partes eu faço mais grossa, outras partes mais finas. Aqui eu estou usando uma canetinha Nanquim, da Unipim. Vou deixar aí, ó, a relação do material na descrição desse vídeo aí. Eu já tinha feito esse vídeo há um tempo, né? Agora que eu estou editando, já tinha bastante tempo, tinha perdido ele aqui no meu computador. Eu achei legal, achei legal a pintura, achei legal o desenho e estou passando para vocês. Esse aqui é o material que eu vou usar, ó, um lápis de cor comum, da Fábio Castelo. Essa canetinha aqui, aquela canetinha vai e vem também. Vou estar sorteando em breve, né? Esse lápis de cor e essa canetinha também. Já estamos chegando aí nos 200 mil inscritos, né? É isso aí, galera. Aqui, ó, pintei bem de levinho o meio. E nas bordas eu estou escurecendo um pouco, ó. Com o lápis rosa, né? Vou fazer ela rosa. Vou dar uma escurecida mais no meio, só que nas pontas que eu vou deixar mais escuro, ó. Aqui, mesma coisa. Clareei nas pontas, eu estou, nas bordas, né? Eu estou deixando mais escuro. Olha que legal que fica, ó. Dá outra escurecida ali. Vou fazer assim na rosa toda, nas pétalas, ó. Olha que maneiro. Galera aí que não conhece nossa página no Facebook, né? É só entrar lá e curtir, né? Artesia Brasil. Tem a página também, Pado Abastos. A galera aí que não conhece meu outro trabalho. O trabalho que eu... As telas com colagem. É Pado Abastos. Mas vamos lá. Depois de pintado, ó. Vou vir com a canetinha fazendo isso aqui, ó. Nas partes escuras, né? Onde vai ser a sombra. Eu vou fazer esses pontinhos. Eu vou fazer depois um pontilismo legal. Um desenho com a técnica de pontilismo. Todo com pontilismo. Não vou fazer contorno, não. Hoje eu tô passando aqui pra vocês mais ou menos, ó. É uma técnica mista, né? Olha que legal. Onde é mais escuro, naquelas portas ali, tá vendo? A gente vai fazendo um pontinho. E no meio, na parte do meio, a gente vai deixando ele bem suave. Olha que massa que fica, ó. Já fiz muito isso no colégio. Fazia muito. Olha que maneiro. Aqui eu vou fazendo a mesma coisa, ó. As partes escuras, a gente vai aplicando mais bolinha. Mais pontinho, né? Nas partes claras, onde pega a luz, a gente vai fazendo ele mais claro. Vai deixando ele mais claro e mais solteado, né? Olha que massa. Vou fazer alguns ali, ó. Olha que maneiro. Galera aí, não deixe de se inscrever em nosso canal, né? Se estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, já deixa teu like. Já se inscreve aí, né? No canal, pra não perder nenhum vídeo. Se você estiver aí no celular, vai nessa opção aí do sininho, né? E aperta aí no sininho, pra receber as notificações. Mas é isso aí. Só se inscrever já tá maneiro. E acompanhar, né? Tem que acompanhar, fazer, mandar pra gente. Você que quer fazer aí, que faz os desenhos, né? Que quer que teu desenho apareça no vídeo dos inscritos. Todo final do mês, eu vou fazer um vídeo dos inscritos. Esse mês vai sair, no final do mês, vai sair o vídeo dos inscritos do mês de setembro. Todo mundo que enviou lá pro e-mail, o e-mail da Articia Brasil, eu vou fazer o vídeo. Vou colocar o desenho de todo mundo. Valeu, galera? O e-mail tá aqui embaixo, aqui, ó. Na descrição desse vídeo. Hoje não estou mandando salve pra ninguém. Vou mandar no próximo vídeo. Finalizando a rosa, olha que maneiro ficou. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Tudo que eu fiz na rosa, eu vou fazer embaixo. Com a folha. Olha que maneiro que ficou, ó. Perto dessas linhas. Eu vou seguir mais as linhas, né? Os traços ali, vou fazendo, ó. O meio eu vou deixando mais claro. Eu não vou aplicando as bolinhas. Olha que legal que fica. Pessoal aí que gosta de tatuagem, né? Uma ideia maneira. Uma flor bonita pra fazer. Bem simples, né? Que legal. Olha como ficou maneiro. Já estamos finalizando, né? Bora, ó. Com o lápis de cor amarelo. Vou fazer um fundo, né? Pra ela não ficar só aquelas cores. Vou botar mais colorido. Vou botar mais cor, né? Fica muito massa, ó. Os riscos bem soltos. Olha que maneiro. E aqui eu vou deixando aí mais claro. É isso aí, galera. Meu nome é Padua Basto. Assinei meu desenho. E o desenho ficou assim, ó. Espero que goste, né? Deixe seu comentário. Deixe seu like. O seu joinha aí pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Valeu, galera. Grande salve. E até o próximo vídeo.